Melhor estar sozinha do que com você Eu vi que entre nós não tem mais nada a ver Voltar para o final e te esquecer Deixei de ser besta, deixei de ser besta Eu tô curtindo, parrando, pois só fica aqui Deixei de ser besta, deixei de ser besta Agora fica só curtindo Deixei de ser besta, deixei de ser besta Eu tô curtindo, parrando, pois só fica aqui Deixei de ser besta, deixei de ser besta Agora fica só curtindo Minha sótua aí Nós tava aqui, nós tava aqui Ligando uma missão, uma mensagem Queria um romance, você queria um lance Falar sem casamento, você perdia o tempo Mas acordei, não quero mais viver Nessa situação Melhor estar sozinha do que com você Eu vim que entre nós não tem mais nada a ver Vou dar um dovinhão e te esquecer Diz, deixe de ser festa Eu tô fugindo, parrando com essa amiga aqui Deixem de ser festa, deixem de ser festa Agora fica, ei, deixe de ser festa Eu tô fugindo, parrando com essa amiga aqui Deixem de ser festa, deixem de ser festa Agora fica só fugindo, minha só do aí Tornados do forró Me dedicar a um alguém Mas tava triste, não tava bem Ficava em casa, esperando a ligação Uma mensagem, mensagem Queria um romance, você queria um lance Falar sem casamento, você perdia o tempo Mas acordei, não quero mais viver Nessa situação Melhor estar sozinha do que com você Eu vim que entre nós não tem mais nada a ver Vou dar um dovinhão e te esquecer Deixem de ser festa, deixem de ser festa Eu tô fugindo, parrando com essa amiga aqui Deixem de ser festa, deixem de ser festa Agora fica só fugindo Deixem de ser festa, deixem de ser festa Eu tô fugindo, parrando com essa amiga aqui Deixem de ser festa, deixem de ser festa Agora fica só fugir Minha sogra aí Deixa aí você testar Vem mais um pra gente, vou te ouvir Quero seu amor agora Não há saudade de depois Seu carinho pela vida fora Antes do fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É sério que o certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim ilumina E as largas de despedida Não estarei perto Pra enxugar Eu quero ver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh... Oh... Eu quero ver a vida Oh... Quero seu amor agora Não é saudade de depois Seu carinho pela vida agora Mas isso aqui Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim ilumina E as lágrimas de descendida Não estarei perto Pra ir julgar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor O, 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 o... O que temos pra hoje é saudade Mas hoje o nosso é procurar Um desejo, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das loucas, junta-se o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinha Minhas mãos tão me chamando pra ligar E não fiz 0-4 pra falar Você que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação vem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinha Minhas mãos tão me chamando pra ligar Final 15-0-4 pra falar Você que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação vem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Abaixona Abaixona, cléber no teclado Amei seu bandeira rocha, menino Segura Você tá achando que eu sou um jantinho agarradinho Cléber no teclado Quando você diz que me quer Meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Nesse muda de atitude Aceito essa culpa Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Me ame ou me deixe Me ame ou me deixe Me ame ou me deixe Tá doendo, tá Mas preciso te falar Conceito e amar sozinha Te dá meus carinhos Tenta enxergar Se coloca em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento E quando você diz que me quer Meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Nesse muda de atitude Aceito essa culpa Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Me ame ou me deixe 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 Tá doendo, tá Mas preciso te falar Eu sei de amar Eu sei de amar sozinha Te dá meus carinhos Me tenta enxergar Se coloca em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento Quando você diz que me quer Meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Ver se muda de atitude Aceito essa culpa Por que não depende só de mim Para o nosso amor durar Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também Não depende só de mim Para o nosso amor durar Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também Tem que me amar Me ame ou me deixe Me ame ou me deixe Vai meu tornado, jocorró! Me ame ou me deixe Me ame ou me deixe Me ame ou me deixe Qual o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importas, gosto, me dá um cansaço Me ame ou me deixe A maldade do tempo me fez Pro tanto que eu te abençoar O tempo nunca bastava O tempo nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real O hino que eu inventei Escrevi as memória Escrevi as memória Deixei o cabelo crescer Rimas do tempo O tempo nunca bastava O tempo nunca bastava O tempo nunca bastava E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone Na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone Na minha mão Na minha mão Já que manda um beijinho também Pra o DJ Riquinho Mix E Zezinho Tá aí marcando presença Aquele abraço Chora não, coleguinha Mais sucesso pra gente goste Vai, Cleve no teclado Apaixona, menino Vem Pode ficar aqui Estou eu que vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos outras coisas Nosso amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos no final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nadar Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Com você eu vivo e morro Mas dessa casa essa vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar um soro Mas dessa casa essa vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos Compramos outras coisas Mas do amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos no final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nadar Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Com você eu vivo e morro Mas dessa casa essa vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar noção Mas dessa casa essa vou levar Meu violão e o nosso cachorro Sucesso para a gente fugir Vai, terminado, chucorró! Uh! Você sempre reuniu Oh! Amarelo e o azul 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 Nossa e bebê, depois da balada vamos lá pro meu apê A barra continua hoje, ninguém é de ninguém Depois da meia-noite o meu apê vira areia Derrama o isque, derrama a Red Bull Lá no meu apê fica todo mundo louco Derrama o isque, derrama a Red Bull Lá no meu apê fica todo mundo louco Amarelo e o azul, amarelo e o azul A mistura do sucesso é o isque e réu Amarelo e o azul, amarelo e o azul A mistura do sucesso é o isque e réu Amarelo e o azul, amarelo e o azul A mistura do sucesso é o isque e réu Amarelo e o azul, amarelo e o azul A mistura do sucesso é o isque e réu Olha o swing E o negócio bom, esse negócio de bebê Depois da balada, vamos lá pro meu apê A barra continua hoje, ninguém é de ninguém Depois da meia-noite, meu apê virá além Derrama uísque, derrama Red Bull Lá no meu apê, fica todo mundo louco Derrama uísque, derrama Red Bull Lá no meu apê, fica todo mundo louco pra se viver Amarelinho azul Essa mistura do sucesso é o Whisky Red Bull Amarelinho azul, amarelinho azul Amarelinho azul, amarelinho azul A mistura do sucesso é o Whisky Red Bull Amarelinho azul, amarelinho azul E joga pra cima e vai tocar no psychedelico A mistura do sucesso é o Bethany Namarelinho azul, amarelinho azul, amarelinho azul Mocha eu sou da guerra legal Hoje mais retornados do forró Vivo aqui no Tubarão Casa Show Em nome de R.S. Produções e companhia Vamos dançar muito forró, não é isso, gente? Seja pra gente curtir! Olha aí, olha aí Simbora! Que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com o seu veneno Lembra dos lugares, dos processos de viagem Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata Que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Quer me encontrar, vai na balada prime Na área vindo com os tops derramando Whisky, vodka e chandou Perdeu seu time Quer me encontrar, vai na balada prime Solteira sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar Papai, papai, blá, 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 blá Ei, cara de pau a sua Me ligar de nada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com o seu veneno Lembra dos lugares, dos processos de viagem Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata Que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, quer me encontrar vai na balada prime Na área vivo com os toques derramando, o uísque, o vodka e a gente andou Perdeu seu time, time, quer me encontrar vai na balada prime Solteira sem ninguém pra atrapalhar, e você de blá 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 Perdeu seu time, quer me encontrar vai na balada prime Na área vivo com os toques derramando, o uísque, o vodka e a gente andou Perdeu seu time, time, quer me encontrar vai na balada prime Solteira sem ninguém pra atrapalhar, e você de blá 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 Perdeu seu tempo, já vou desligar Vai, chama na pressão Minha metalena choca, me dá um declaro Joga pra cima, bainho Será que a gente for de albino, vamos na salinha Oh, minha vaqueira Sucesso, cléber, dançalados Sempre acordado E é na vaqueira do bar, o papai, o papel e na balada eu sou gás Na torna eu sou cruel, o uísque, o vodka e o vodka e eu Galera fica louca na balada do vaqueira Olha, mandei nova, meu carro, regula, meu paredeão Preparo meus cavalo, guardo em minalazão Peguei a minha cela, explorado o vixitão Feito seus cavalo lá pra cima do repór Preparo e a bebida, convidei a minerada Chegou o fim de semana, eu vou sair pra vaquejada E é na vaquejada pro bar Laca na balada, sou gás Na cama, sou cruel, o uísque, o vodka e o vodka Galera fica louca na balada do vaqueira E é na vaquejada pro bar Tu tá papo com a tela E é na balada, sou gás Na cama, sou cruel, o uísque, o vodka e o vodka Galera fica louca na balada do vaqueira Se não tornaram de forró Se segura, seu notinho Olha, mandei nova, meu carro, regula, meu paredeão Preparo meus cavalo, guardo em minalazão Peguei a minha cela, explorado o vixitão Feito seus cavalo lá pra cima do repór Parei a bebida, convidei a mulher No fim de semana, eu vou sair pra vaquejada E é na vaquejada pro bar Laca na balada, sou gás Na cama, sou cruel, o uísque, o vodka e o vodka Galera se amarrar na balada do vaqueira E é na vaquejada pro bar Laca na balada, sou gás Na cama, sou cruel, o uísque, o vodka e o vodka Eu desenhei, galera se amarrar na balada do vaqueira Joga pra cima e vem Na linha metadeira pra mim Não me surga Você é meu Tornados, o som do barão O dois são Tornados do forró Fabiano Santos Diz aí, vai! Tu não pode tomar uma que me liga toda hora Tô fora, tô fora Se ajoelha se humilha, praze pra voltar e chora Tô fora, tô fora Eu te amei como ninguém jamais amou Só me pensou, só me ensou, você não presta Você me provou que não presta Me fez chorar, meu sentimento desleal Só me fez mal Agora eu sei, você não presta Você me provou que não presta Eu passei um tempo na pior E você sorriu Se tiver gira em mim, vai ser sofrer Mas quem ri por hoje, um rio melhor Olha eu aqui, só dando risada de você Tu não pode tomar uma que me liga toda hora Tô fora, tô bom Se ajoelha se humilha, praze pra voltar e chora Tô fora, tô bom Tu não pode tomar uma que me liga toda hora Tô fora, tô bom Se ajoelha se humilha, praze pra voltar e chora Tô fora, tô bom Chora, chora, sou eu que tô rindo agora Rindo e te dando fora Rindo e te dando fora Sou eu que tô rindo agora Rindo e te dando fora Rindo e te dando fora Chora pra cada chão Eu te amei, porque ninguém já me chamou Só me pistou, só me instou, você não presta Você me provou que não presta Me fez chorar, você de muito cristal, só me fez mal Agora eu sei, você não presta Você me provou que não presta Eu passei um tempo na pior E você só riu, se divertindo e me faz sofrer Mas quem ri por último ri melhor Olha eu aqui, só dando risada de você Tu não pode tomar uma que me liga toda hora Tô fora, tô bom Se ajoelha, se humilha, pede pra voltar e chora Tô fora, tô bom Tu não pode tomar uma que me liga toda hora Tô fora, tô bom Se ajoelha, se humilha, pede pra voltar e chora Tô fora, tô fora, sou eu que tô rindo agora Minha pegada chobarinho Sucesso no sangue pra gente conseguir Vai, vai Tu com sorte, tá sacanagem, né? Vem, vem, vem A galera seca no outro caminho Eu vou bebendo uma nojiva assim Eu bailo preocupado que eu bebo a semana inteira Eu vivo embriagado, se afogando e bebedeira Mas não leve, se não pode estragar o mamarinho Quem gosta de beber aqui também Levanta o corpo e tem um bolinho Cuts, 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 cuts Cuts, cuts, a galera secando os capinhos Cuts, 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 cuts Eu vou bebendo uma nojiva assim Cuts, 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 cuts Deixa o mandar pegar no chão Cuts, cuts, c nuts, cuts, 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 cuts A galera secando os capinhos Cout, 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 c Ela bebe, ela bebe, ela fica pirada Fica maluca, vida de graça Ela bebe, ela fica pirada Fica maluca, vida de graça Leção de paredão Quando ela chega na festa, se achando gostosa Toda soltinha, toda na moda A gente tira onde ela vem da moral Quando ela bebe, ela fica no grau Olha a cara dela, olha a patrispinha Olha a cara dela, tá perdendo a linha Olha a cara dela, olha a patrispinha Olha a cara dela, tá perdendo a linha Ela bebe, ela bebe, ela fica pirada Fica maluca, vida de graça Quando ela chega na festa, se achando gostosa Toda soltinha, toda na moda A gente tira onde ela vem da moral Quando ela bebe, ela fica no grau Olha a cara dela, olha a patrispinha Olha a cara dela, tá perdendo a linha Olha a cara dela, olha a patrispinha Olha a cara dela, tá perdendo a linha Ela bebe, ela bebe, ela fica pirada Fica maluca, fica de graça Mas ela bebe, ela bebe, ela fica pirada Mas ela bebe, ela bebe, ela fica pirada Fica maluca, fica de graça Ela bebe, ela fica de graça Leve no teclado sem a pressão Joga pra se viver Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir E voltou a sorrir Por quem tava sem mim Ainda chora, ainda chora escondido E se você não conta E se você não conta E se você não conta Que beijo pra voltar comigo E se você não conta E se você não conta Porque você não conta Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Por quem tava sem mim Faz elas acreditarem que elas o dó Que ainda tava comigo Que eu sempre com a mina chata Que bem sabe como tava do meu lado Que a gente faz o mar de um homem E se você não conta E se você não conta E quem você pegou conta E se você não conta E se você não conta Que ainda chora escondido E se você não conta E se você não conta Que beijo pra voltar comigo E se você não conta E se você não conta Que a gente faz o mar de um homem E se você não conta Isso cê não conta E quem você pagou, conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chega escondido Isso cê não conta Isso cê não conta E pede pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Porque você não conta Bora lá, eu sou o Riaço E não se arreiaço, Produções, companhia Fala pra elas que o fim de semana foi O melhor da sua vida Show mais um no swing, clave show Aceita, meu amor, tá meu bem Quando você me ligar Eu vou botar no tipo a voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteira E você em casa Chupo, chupo, pedido Você não me queria Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais sou eu Você só me ligava De segunda vez Final de semana você me dava um arrasteiro Mas como diz o ditado Que brinca com fogo Um dia é queimado Você se queimou Hoje tá solteira Tá acabando do próprio veneno Quando você me ligar Quando você me ligar Eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteira E você em casa Eu tô na barra, tô solteira E você em casa Eu tô na barra, tô solteira E você em casa Só chupo, pedido Chupo, pedido Quando você me ligar Eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteira E você em casa Quando você me ligar Eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteira E você em casa Eu tô na barra, tô solteira E você em casa só, se for no meio Chama o dedinho, vai sair Meu braço show Chama o abração, menino E hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas tô no fim de tarde, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu enxona A luz tão piscando, o paredão tá tocando Toca no vale, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é pra ser Hoje é só parra, fim de foguete A luz tão piscando, o paredão tá tocando Toca no vale, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só parra, fim de foguete A luz de menino Sem meu tornado de um forró e gato, não vim pra cima Pra cima, menino E hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu enxona A luz tão piscando o paredão tá tocando A luz tão piscando, o paredão tá tocando Toca no vale, o pau tá quebrando Puxa essa barra, briga e fulé Se afoguei, fio rebarrado Escuta seu notílio Sentimento na sua família Chama sucesso aí Eu abro a moda e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu pudo por chocolate e cigarrão O meu pobre na sempre foi de grande coração E um outro dia no estilo bom O meu bem e meu amor Todos pegam a praia da saudade O seu beijo dá tudo nas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo De nome nem não Você não acha que tem Se aquele incocentro é vagabundo Se aquele incocentro é vagabundo Só parte elas gostam Tô namorando todo mundo Também nem não Você não acha que tem Mas aquele incocentro é vagabundo Mas aquele incocentro é vagabundo Só parte elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu pudo por chocolate e cigarrão O meu pobre na sempre foi de grande coração Ligo meu problema no estilo bom O meu bem e meu amor É domingo de velas pra ela se apaixonar Tá tudo nas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% hoje, bebê Mas aquele incocentro é vagabundo Mas aquele incocentro é vagabundo Mas aquele incocentro é vagabundo Safar e elas gostam Alô meu parceiro L.J.D. Chega, bebê Eita, mano Ui, titia Joga, joga Joga o swing de meu batalho E o swing nas canelas Sucesso sem parirão Sai da mão Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Vê essa magra 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 Benitinha e danada Perguntei lá no seu nome Ela desceu no chavaco Fiquei lá na saia Perguntei onde ela mora Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega, chega Chega, chega pra cocheira Vê essa magra Chega, chega pra cocheira Vê essa magra Chega, chega pra cocheira Chega, chega, chega a cocheira Aqui você canta Eu me bato com a novinha bonitinha e danada Chega, chega pra cocheira desta magra Chega, chega pra cocheira desta magra Chega, chega pra cocheira desta magra Chega, chega pra cocheira Eu me bato com a novinha bonitinha e danada Perguntei logo o seu nome, ela me se deixa magra E logo assanhado pensando que é brincado E onde ela mora, ela me ensina cocheira Também lá pro motel, ela me ensina o seguinte A minha cocheira é melhor do que suí Fiz um convite com a cara de salvada Chega, 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 chega pra cocheira desta magra 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 Chega, chega pra cocheira Vai, vai, DJ, não é mexer Vai no swing, hein? Ei, menino, tá achando que é brincadeira, né, pai? Sempre é tornado Sucesso! Um dia eu vi no sol nascer Eu não dormi pensando em você Mas um dia eu vi no sol nascer Eu não dormi pensando em você Não pode ser não Me peida de mim Porque eu não fiz nada Pra sofrer assim Não pode ser não Me peida de mim Porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo E não confia em mim Em mim Você foi embora e levou a parte de mim E de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? Mas um dia eu vi no sol nascer Eu não dormi pensando em você Mas um dia eu vi no sol nascer Eu não dormi pensando em você Não pode ser não Não pode ser não Me peida de mim Porque eu não fiz nada Pra sofrer assim Não pode ser não Me peida de mim Porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo E não confia em mim Em mim Você foi embora e levou a parte de mim E de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? Meu amor Será que é meu amor? Será que é meu amor? Mais uma pra apaixonar Às vezes procura entender Por quê? Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Não esqueça Não ligue mais pra mim Não esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Nem longe De um grande amor Sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Vem, parou pra pensar em nós As vezes procura entender Por quê? Você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Não esqueça Não ligue mais pra mim Não esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Na verdade Na verdade não há Distante Nem longe De um grande amor Sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Não sabe mais amar quem te amou Não entende nada O que é que é isso? Já separei as notas de cem Recebi os camarões Fiquei vingar que eu saí Vou sair de Amarok Fiquei para Jardim, liguei para Tane Onde nem para Joao Separa o Red Bull e o Leitrão de Oliva Já separei as notas de cem Recebi os camarões Fiquei vingar que eu saí Vou sair de Amarok Fiquei para Jardim, liguei para Jardim Fiquei para Tane Onde nem para Joao Separa o Red Bull e o Leitrão de Oliva O Cente aqui, Cente aqui No colinho de Pai O Cente aqui, Cente aqui No colinho de Pai O Cente aqui, Cente aqui No colinho de Pai O Cente aqui, Cente aqui No colinho de Pai O Cente aqui, Cente aqui No colinho de Pai O Cente aqui, Cente aqui No colinho de parinho Sente aqui, sente aqui No colinho de parinho Vem, vem DJ Olha, show Olha, show Vem Joga assim, ó lá Já separei as datas de cem Fazer ver os camarotes Peguei brincar, querendo sair Vou sair de amarote Peguei pra Jara, peguei pra Dani Vou me dar pra zoar Semar o Red Bull e o litrão de Odipa Já separei as datas de cem Fazer ver os camarotes Peguei brincar, querendo sair Vou sair de amarote Peguei pra Jara, peguei pra Dani Vou me dar pra zoar Semar o Red Bull e o litrão Vem Sente aqui, sente aqui No colinho de parinho Sente aqui, sente aqui No colinho de parinho Sente aqui, sente aqui Sente aqui, sente aqui Senta, 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 senta Colinho de parinho Sente aqui, sente aqui No 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 colinho de parinho Sente aqui, sente aqui Sente aqui E quando o meu sorrinho toca nesse teu paredão E as novinhas ficam louquivas na cena até o chão E por que desce, desce e ninguém vai acabar Balanço envolvendo, todo mundo tá ligado E desce, vai descendo, desce, descendo até em baixo Desce, vai descendo, desce, descendo até em baixo Desce, vai descendo, desce, descendo até em baixo E desce, vai descendo, desce, descendo até em baixo Sucesso é seu paredão E quando o meu sol ia tocar nesse teu paredão E as alvinhas ficam loucas, que aqui é pressão E por que nesse meu suíço ninguém vai ficar parado Balanço envolvendo, todo mundo tá ligado Desce, vai, desce E desce, vai, desce Desce, desce Desce, vai, desce Desce, desce Desce, vai, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce E desce, vai, desce Desce, desce Desce, desce Desce, vai, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, vai, desce Desce, 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 desce, desce Desce, desce, desce Deixa eu mandar um beijinho também pra o DJ Riquinho Mix E Zezinho, tá aí marcando presença, aquele abraço Vamos lá menino, uma sanfoneira rocha, vai Tornados do Fondó Olha Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás Não quero bem falar de você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Diz Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Abraço Abraço a Elson Meu tornado Jocorral Leve meu teclado Segundo Não quero mais saber de você Beijinho por segurança Não se está noite Não me procure mais Já cansei de esperar Por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero te falar em você Não lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi bom Nessas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Ao dançar contigo Esta canção Orações para Bate emoção Senti teu corpo Juntinho a mim Quero que essa noite Não tenha fim E aí? Com a vontade louca De te apertar E de ser baixinho Te quero Me sentir bem perto Te beijar Passando a coragem Pra falar Sinto teu perfume Juntar-se ao meu E suando meu rosto Juntar-se ao seu Sinto que meu corpo Não quer te deixar Passando a coragem Pra falar Com a vontade louca Com a vontade louca De te apertar E de ser baixinho Te quero Me sentir bem perto Te beijar Passando a coragem Pra falar Com a vontade louca E te apertar E de ser baixinho E te apertar E de ser baixinho Quando então Ter sido De falar A música já vai terminar A música já vai terminar A música já vai Vai não Agora Nossa galera rocha menino Ei Tá com a roção Segura vai Já vem montado Seu abração Chapéu de couro Laço da mão Seu velho charme Me faz cantar O rosto grande Lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Valeu Oi Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Valeu Oi Eu estou sempre O que está Com a alma queixada Qual pra ligar Eu vou seguindo Meu peão Seus braços Fortes Sua dor Vaqueiro Eu quero Teu calor Entre os braços Quero estar Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Valeu Oi Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Valeu Meu amor Valeu Oi Meu amor Valeu Oi De você Meu vaqueiro Meu amor Valeu Oi Meu amor Valeu De você Meu vaqueiro Nosso amor Foi marcado Por barreiras Inventamos mil bandeiras Em nome desse amor Lutamos juntos De tudo que a gente passou No abraço Eu vejo o tempo ao nosso lado E no somo tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Lembrando desse amor De você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor De você Faria tudo outra vez Eu não vou mais chorar Pois sei que um dia a tristeza vai embora São tantas marcas do amor Se acabou Só estou recente e medo Entre nós dois Sobre demais por ti Em duas mãos Entreguei o meu tesouro Você brincou E não me deu Satisfação Contou respeito Nessa nossa Relação Mas o que você fez Contra mim Foi lição de vida Mas o que você fez Contra mim Foi lição de vida E agora Eu quero primeiro esquecer Como dá pra estrada A gente aprende com a dor E a felicidade não pode ensinar Aprendi O que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter Amor pra alguém como estrada E agora Eu quero primeiro esquecer Como dá pra estrada A gente aprende com a dor A felicidade não pode ensinar Aprendi O que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter Você brincou e não me deu A gente aprende com a dor A felicidade não pode ensinar A felicidade não pode ensinar Aprendi O que eu precisava Não vai ser magoada Não vou me submeter A gente aprende com a dor A felicidade não pode ensinar A felicidade não pode ensinar A felicidade não pode ensinar Dizer que estou apaixonada, mas fico calada, o que vou fazer? Quando estou pensando em mim, eu esqueço quem sou Um dia vou criar coragem, certeza é bobagem, bonito é o amor Viva sonhar com você, eu quero ser feliz Estar em seus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração, eu tô desejo e paixão Sonho acordada e apaixonada, e o coragem pra falar de amor Beijinhos, meninos da segurança Segurança, anjos da noite Cláudio, declaro, anjos do seu fone Ah, nosso caso de amor Foi como o sol que despertou Iluminou a minha vida e se pôs A renda sempre pôs Ah, foi a chuva de meião E ainda molhou o chão Por uns dias depois Foi o vento que soprou Me deu costas de amor E se perderam no tempo Hoje o tempo não passou Será que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que vai estar que eu Também te fiz feliz Os nossos dias E a gente se amava E as vezes até lhe cavar Pois bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E brigava E a vez mais forte Era o nosso amor Tra-la-ya-la 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 E a gente se amava 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 E a gente se amava